Música O programa Consciência Espírita vai ao teatro. Vamos juntos ao teatro? Nós vamos até o Teatro Federação Espírita do Estado de São Paulo Teatro Feesp Onde aos sábados, às 6 horas da tarde E aos domingos, às 5 horas da tarde Nós já assistimos uma belíssima peça de teatro Teatro com temática espírita Além da vida Uma peça que faz parte do projeto Renato Prieto E hoje com muita satisfação A gente não foi ao teatro Nós já fomos Mas o teatro está vindo ao nosso programa Nós estamos recebendo a Cristiane Natale Que está à frente desta companhia Que é o projeto Renato Prieto Como é que é, Cristiane? Você sempre trazendo essas alegrias para o coração da gente Olha, para mim é muito gratificante esse trabalho Já são 12 anos Além da vida é o décimo espetáculo já Uma carreirinha longa E a gente tem seguido com muita alegria Com 12 anos de trabalho com o Renato E para mim não tem nada mais gratificante do que esse trabalho não De fazer espetáculo espírita, Afonso Eu sei que você faz isso com muita responsabilidade Com muito amor Esse projeto Além da vida É para o amigo que está em casa É saber a origem dessa peça Trata-se de um texto psicografado Por Francisco Cândido Xavier E Divaldo Pereira Franco Além da vida E esse texto foi levado ao teatro Foi adaptado É a adaptação do Renato Prieto? Não Na verdade esse texto não teve nenhuma adaptação Foi direto? Foi direto Ele foi entregue das mãos do Chico Xavier Para o Augusto César Vanucci Que a pedido do Chico montou o primeiro espetáculo espírita Há mais de 26 anos E ano passado a gente fez a remontagem Em comemoração aos 25 anos desse espetáculo E assim foi o primeiro Deu sequência a tantos outros De boa qualidade De tantos outros grupos também Que vem trazendo essa temática Divulgando a nossa doutrina E eu acho que é de muita importância Mas esse como primeiro Assim tem um carinhozinho especial Viu, Alfonso? Não, é interessante a gente colocar Que não houve nenhuma intervenção no texto É o texto original É a psicografia original A mesma de 25 anos atrás A mesma Só houve modificações a pedido do Chico Como o sobrenome dos personagens Para que não se identificassem Verdadeiramente a pessoa E assim, a história toda é Ali, em cima Como é que você está se sentindo, Cristiane? Porque afinal de contas Você está na Federação Espírita do Estado de São Paulo No auditório nobre Bezerra de Menezes Que foi preparado especialmente Para receber uma companhia de teatro Da envergadura do projeto Renato Prieto Como é que você está se sentindo ali? O amparo espiritual A acolhida dos nossos irmãos Conta para nós aí Esse é um fator muito importante Porque geralmente a gente segue aí Pelo Brasil inteiro Em vários teatros Vários espaços diferentes E quando a gente entra para a apresentação A gente sente uma energia Às vezes muito boa Às vezes não tão boa assim Mas lá na Federação não Parece que o ambiente já foi preparado Antes da nossa chegada Eu sei que no teatro tem os passes É utilizado para esse fim também Então quando a gente chega Já está higienizado para a gente Eu diria assim Então a gente entra com mais tranquilidade E assim, eu tenho me emocionado muito Nesses, essas foram duas apresentações Final de semana Agora a gente retoma E assim, as pessoas O carinho das pessoas Que já estão lá dentro Que são estudiosos É muito bacana Eu senti uma emoção muito maior De estar fazendo lá assim E também a acolhida Dos funcionários todos Da Sandra, da comunicação Da presidente, a dona Silvia Eu estou bastante feliz de estar lá E nós ainda mais felizes Porque você está levando atrativo Você está levando lazer Com um conteúdo espírita de grande qualidade Cristiane, conta para nós Além da vida O que é essa peça? Além da vida Para quem ainda não conhece Para deixar os nossos amigos Com vontade de ir ao Teatro da Federação Olha, além da vida É um espetáculo fantástico Eu não tenho como definir de outra maneira São várias cenas A gente aborda vários temas Como aborto Como drogas E assim, suicídio Uma coisa que foi feita Há tanto tempo atrás E traz hoje O que a gente vive hoje Um texto extremamente atual E muito emocional E muito emocionante Porque as pessoas saem do espetáculo Como vidas em tê-lo assistido As pessoas choram com a gente Durante as cenas E não tem o que falar muito Não tem o que falar muito Gente, tem que ver para conferir Não tem outra saída Não tem que ir lá conferir Para ver se eu estou falando sério Então vou aproveitar e fazer o convite agora Além da vida Peça com temática espírita Psicografia de Francisco Cândido Xavier Divaldo Pereira Franco Teatro da Federação Espírita Rua Maria Paula 140 No centro da cidade de São Paulo Você pode telefonar agora mesmo Para fazer a sua reserva Operadora 11 31155544 Operadora 11 31155544 Acesse o site também da Federação Para encontrar mais informações Sobre a peça de teatro E sobre as atividades da Federação Espírita www.fesp.org.br Me conta assim Quantas pessoas estão envolvidas nesse teatro? Quantos profissionais, Cristiane? Além de você Bom, somos em 5 no elenco 2 técnicos Direção Renato e Cirano Rosalém Que fez a direção de ator Renato, direção geral Ao todo 11 11 profissionais A música A música é importante Olha, a música Ninguém conhece Foi feita para o espetáculo A trilha foi feita Tem um coral maravilhoso É do Rosanotto também? Era de uma equipe Que fez para o Vanucci Ah, que fez para o Vanucci A gente está com o espetáculo todo original Você está resgatando Original Isso Tudo como era há 25 anos Não tem o crédito da música A única diferença é Estar um pouco mais moderno as ações A gente trouxe mais próximo para a gente Por exemplo No espetáculo anterior Na primeira montagem O espetáculo era mais parado Era mais texto Não tinha muita movimentação Hoje a gente tem uma cena De uma espanhola Que ela se levanta Ela anda Ela fala Com a cadeira As espanholas são assim Então Na primeira montagem Ela era mais tranquila Ela era sempre tranquilinha Ela não dava muito Ganhou vida nova Ganhou vida nova Martim Gaspar É uma das cenas É feita na plateia Ele fala com a plateia Ele não está no palco mais Então assim Teve essa modificação Mas o restante É totalmente original Não foi mudada Uma palavra do texto Nem trilha sonora Nada O Teatro da Federação Você está se sentindo Como você disse Está se sentindo Bem lá É a primeira vez Que você faz teatro É a primeira vez Que a gente faz lá Faz lá É Antigamente a gente fazia No Teatro Itália Foram quase 10 anos No Teatro Itália E há 4 anos no Corinthians Que a gente vem fazendo Lá esse trabalho E agora a gente foi Para a Federação Então o Corinthians Deu uma paradinha No Teatro Corinthians É, no Corinthians A gente saiu para viajar Nós saímos em turnê Para atender Alguns centros espíritas Que nos convidam Mas no Teatro Corinthians É só corintiano Que entra? Não Teatro é uma coisa A parte do clube Eu como São Paulino Eu fiquei meio preocupado Constrangido Não, de jeito nenhum Quando as pessoas Entram no teatro Mesmo ele sendo Dentro do Corinthians Ele está num mundo a parte Ah, isso é importante Ele está num mundo a parte Ele não está no Corinthians Ele está num mundo a parte Entrou num outro universo Porque o universo cultural Não se mistura Com o universo esportivo Agora, imagine Se lá no Corinthians Já está num mundo a parte No Teatro com temática espírita Imagine na Federação Estamos além da vida Além da vida Olha, eu quero convidar você Do coração Venha para o teatro Aproveite para conhecer a Federação Essa peça é recomendada Para toda a família Toda a família Não tem nenhuma restrição Não, nenhuma restrição de idade As pessoas entendem muito bem As crianças que costumam ir Entre 12 e 13 anos Que eu pergunto no final E aí, conseguiu entender alguma coisa? Elas falam Entendemos sim Entendi tia Ela fala sim Alguma sim, né? O tia acaba com a gente Mas Tudo bem Você é muito jovem Cristiane, me diz uma coisa E para o ano que vem Nós estamos aí Nas beiradinhas do ano novo Além da vida Vai fazer carreira Lá no Teatro da Federação É, eu não sei ainda Afonso Se a gente continua Lá no ano que vem Eu entendi É melhor assistir agora É, melhor assistir agora A gente vai ficar lá A curta temporada Até dia 11 do 12, né? 11 de dezembro E depois não sei No Natal para No Natal a gente para Eu sempre faço alguma coisa beneficente Acredito que esse ano Vai ser lá na Federação Mesmo no dia 11 Mas ainda vou ver com a Dona Silvia O que nós vamos fazer aí Me diz uma coisa Você responde no próximo bloco Não dá para trazer aqui Uma parte do elenco E fazer aqui alguma coisa Na televisão Uma parte do espetáculo Não, não responde agora Vai pensando A nossa ideia É convidar a Cristiane Projeto Renato Prieto Vai estar aqui no nosso programa Trazer essa turma aí Nós vamos Vamos aliviar aqui o cenário Para fazer uma Uma apresentação Uma gravação Uma amostra grátis Não é? Vamos fazer aí um trailer De Além da Vida Que está fazendo um grande sucesso No Teatro FESP Rua Maria Paula 140 Telefone Faça a sua reserva Operadora 11 31 15 55 44 Mais informações Sobre a federação Sobre o teatro Com temática espírita Na federação Você encontra No site www.feesp.org.br A gente não volta Fique ligado Na verdade Uma Argentina A gente não volta A gente não volta A gente não volta